Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galera, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal e muito obrigado a todos vocês que tem dado aquela força, tem dado aquela moral nos vídeos aí do canal, compartilhando, deixando o like, tá ligado? Deixando o comentário, que isso é muito importante pra nós saber se você está curtindo, se está gostando do vídeo. E eu peço pra você que queira que o canal continue crescendo, que eu continue fazendo vídeo aqui, trazendo conteúdo pra vocês, então me dê a moral, tá ligado? Vem aqui nesse vídeo aqui mesmo, que deixa um like aí, compartilha o vídeo e deixa um comentário, tá ligado? Pra gente trocar uma ideia, pra gente saber se você está curtindo ou não, tá ligado, mano? Então é o seguinte, aqui nesse vídeo eu vim apenas dar aqui uma notícia pra vocês aqui, rapidinho, apenas dar um lembrete aqui, que hoje é dia 28 do 2 ainda, o mês ainda não virou, mas os jogos disponíveis dos Games with Gold do mês de março já estão disponíveis pra você baixar no site. Então você pode ir aqui no site, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês já resgatarem aqui, é de grátis, é de grátis aqui pra quem é assinante Live Gold. Brave ou Brave, não sei como é que pronuncia isso, ter videogame aqui do Xbox 360 já está aqui grátis, você pode ver aqui embaixo aqui, preço exclusivo de Gold, grátis. Então você já pode resgatar ele aqui, lembrando que jogos do Xbox 360, você pra resgatar no site ou no Xbox One, você tem que ter um cartão de crédito cadastrado na sua conta, ou você pega pelo próprio Xbox 360, aí você não precisa de cartão de crédito cadastrado na sua conta. E jogos do ano não tem restrição nenhuma, você pode pegar normalmente aí. E também aqui o Trial of the Blood Dragon, está aqui com o 000 com o Xbox Live Gold, ou seja, o jogo está grátis pra quem tem assinatura Xbox Live Gold. Só você comprar que obtenha o Xbox Live Gold, aqui no caso eu não estou conectado, que se eu estivesse conectado, estaria aparecendo aqui pra mim resgatar o jogo, beleza? Então eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês pegarem, é só mesmo um lembrete aqui, e também ajudando vocês aí que estão esperando o mês virar, né? Saiba que você já pode resgatar agora mesmo aqui, só chegando, só clicando no link que está na descrição aqui, e abrindo a página, resgatando e já podendo baixar no seu Xbox One, e já poder jogar aí. Esse bravo aqui é um joguinho que o próprio Rafael GRN aí do canal Conquistaria, falou que esse jogo é bom pra GameScore, então pra quem curte GameScore, diz ele que dá pra você fazer 1000 aí tranquilamente aí nesse jogo também. E lembrando, vou até dar uma moral também pro Rafael GRN aí, que ele está fazendo um sorteio, ele já fez o primeiro sorteio lá, teve os ganhadores lá do Destiny 2, do Halo 3 e do Record, se eu não me engano. E agora ele está fazendo um novo sorteio lá, acho que ele não selecionou os jogos que vão ser sorteados ainda, mas ele tem mais ou menos 30 jogos pra sortear lá. E só o jogo pica, mano. Assassin's Creed Origins, Call of Duty WW2, tem Destiny 2 também, acho que tem dois códigos dele, tem bastante jogos, a FIFA 18, então dá uma moral também pro Rafael GRN aí, vai no canal dele lá, Conquistaria é o canal dele, participa do sorteio aí, e é isso daí, tamo junto, valeu, é nóis, e fui porra! Tchau! Tchau!